O �á de Falo O�á de Falo Qual estarou? Eu acabei de comprar um poder de foto Prima ou assim? Pólo da 2010 A maior Uma primeira bola A maior Um, um ea a gente... Se bate como se tem de risco, e se lhe batea. Marado, começa o bom-o, que vai bem. Da, tu, se... O ea, vai. Um, ea a gente vai me encher com a gente, e a gente vai me encher. Um ea a gente vai me encher. Um... A gente vai... E... E... Você vai me encher a teoria. E aí E aí E aí E aí Boa noite. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?